Fala galerinha, hoje eu vou estar tocando numa igreja assembleia junto com os caras que tocam muito, gente Vocês vão ver, o do baixo, meu amigo Thiago, o da bateria, meu amigo Cristiano E o da guitarra, meu amigo Miquel e Henrique, que acompanha aí, tamo junto, abraço Mano, você vem buscar Thiago aqui, você só vê o cachorrinho ali na janela, é isso que você vê O cachorrinho com as orelhinhas ali, e Thiago demora E aí Thiagão, como é que vai ser o som lá hoje? Como é que vai ser? Quebradeira E o som, como é que vai ser hoje? Rapaz, com você rola tudo, clube pesado Nós vamos quebrar tudo, né Tudo que é os grupos Tudo que é o decreto, o choro Vamos lá O cabelo Olha lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. 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 Jesus disse, que ninguém pode acrescentar um cômodo a sua estatura, ou o seu curso de vida, para Deus é um tempo determinado, para Deus é um tempo determinado, isso todos nós concordamos. Amém. 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 Fala galera, uma benção, esse cara canta muito pela graça de Deus, muito bom, foi forte demais. O cara é bom. Coisa linda, não é Miquel? É só top, você é só cara bom, Miquel é um monstro dele. Miquel é Luca, Luca é do saque, Miquel é da guitarra e eu tenho um monstro. Na hora que esse cara aqui for tocar tem que mandar secar tudo, porque ele enbole todo mundo. Monstro. Valeu galera. Petty, Cristiano, o que você falou agora? O músico é levado pelo entendimento, sim, mas sim pelo sentimento. Nossa, que coisa mais linda, a frase do nosso pensador aqui, Cristiano aqui. Pensador 2019 aqui, ganhador do prêmio Nobel do pensamento. Pensamento musical.